Música Estamos em Itápolis, interior de São Paulo, em meio a uma plantação de limão. Hoje já é época de entre safra do fruto, mas muitos produtores estão conseguindo frutos com boa qualidade através de muita tecnologia e modernidade. É a chamada fertirrigação. Não importa o tamanho da propriedade, do pequeno ao grande produtor, a fertirrigação está sendo hoje um investimento que traz bons resultados. O sistema é simples e permite que os nutrientes necessários para as plantas sejam injetados na água de forma homogênea. A planta recebe diariamente o que precisa, água e fertilizantes. Tudo no tempo certo para se tornar uma árvore fortalecida, resistente a pragas, doenças, além de reduzir o prazo de produção, seja no desenvolvimento da muda, como também no futuro da planta, na época da colheita. E qual o resultado da fertirrigação? Bom, você pode ver pelas plantas, pela produção que está em cima dela. Mas um fator que você determina aí a eficiência dela, a gente pode observar até pelo mato, né? Você vendo o mato onde tem água, como é que ele está vistoso, bonito, porque além de água, está com adubo também. E na parte onde não tem água, você pode ver que já está um mato murcho. A consequência disso seria na planta também. A planta estaria sentindo essa falta de água nesse período agora que está começando. Com poucos dias que choveu, você já vê o mato murcho. Imagina daqui um mês, dois meses, que está aumentando no período da seca agora. Então a consequência é bem drástica para a cultura também. O sistema de fertirrigação, ele nos proporciona uma economia no sentido de você diminuir as operações com máquinas dentro do promar, certo? Uma outra vantagem é você acabar tendo as menores perdas dos nutrientes, seja por lixiviação, seja por volatilização. Acredito que a tendência, digo que não, porque se a gente for irrigar todas as áreas do Brasil, nós não teríamos água, entendeu? Agora, quem tem irrigação e não fizer a ferta de irrigação, eu vou citar um exemplo comum. É a mesma coisa que você compra uma televisão colorida e assistir branco e preto. Então, realmente, ela é muito útil, ela é muito eficiente, ela nos proporciona N vantagens, só que tem que ser bem feita, com as técnicas certinhas, com o acompanhamento do engenheiro agrônomo, para que possa atender a necessidade de cada cultura. Nós estamos com o sistema de irrigação desde 2002, e a gente ainda vem fazendo a fert desde essa época, porém, nós não temos ainda a melhor fonte para se fazer a fertirrigação. Existem várias fontes nitrogenadas, várias fontes potásticas. Agora, qual que é a melhor? Nós estamos descobrindo ainda isso aí. As pesquisas não mostraram para a gente qual que é a melhor ainda. Porém, a gente, como técnico, também fazemos a nossa aqui. Usamos várias fontes e não determinamos ainda qual que é a melhor. A grande vantagem também, que eu acabei esquecendo de citar para vocês, é que você pode nutrir a planta no período da seca. Isso é fantástico. Você não fica limitado somente à adubação no período das águas. Por exemplo, nós estamos começando todo um trabalho agora na seca, já irrigando as culturas. Automaticamente, eu já estou colocando adubo. Isso faz com que a planta tenha maior vigor, maior aproveitamento, maior vida, vamos dizer assim, de adubação. Então, consequentemente, ela desenvolve muito mais também. A gente pode conhecer o seu sistema de fertirrigação? Claro. Vamos lá. O primeiro processo é a gente fazer análise do solo, tá certo? E para cada cultura, você vai ter uma dosagem recomendada. Nesse caso aqui, nós vamos estar fazendo para o limão, onde a gente distribui esse adubo durante nove meses. Então, hoje nós vamos fazer uma etapa de um setor no limão, onde é colocado uma quantidade muito pequena. Seriam dosagens homeopáticas, no caso. Na verdade, ele vai fazer uma solução de cloreto de potássio com nitrogênio, no caso. A fonte de cloreto de potássio é o próprio cloreto. E do nitrogênio é o nitrado de amônio que nós estamos usando hoje. Ele vai pesar, tem uma quantia X determinada pela análise, né? Após ele medir, no caso, o cloreto de potássio. É muito importante a solubilidade do produto. Seria um produto de alta solubilidade e de boa qualidade também. Então, nesse caso, nós vamos precisar colocar a dosagem de seis quilos de cloreto de potássio. Isso não é o acaso, tá? É determinada pela análise do solo. Para quantas áreas, mais ou menos? Nessa primeira etapa, nós vamos chegar a um setor da propriedade, né? Que vai dar em torno de um hectare e meio, por aí, nessa idade. Mais ou menos nessa faixa de área. A quantidade de adubo a ser colocado dentro do recipiente. A gente tem que determinar quanto de água você consegue solubilizar de adubo. Isso é muito importante. O que ele está fazendo é um processo de pré-diluição para ficar melhor ainda a homogenização da cauda depois que vai ser colocada na fértil irrigação. É uma pré-mistura. Esse é um processo que nós fazemos, por ser uma propriedade pequena, permite você ter um pouco mais de cuidado em cima disso aí, né? Esse sistema de fertilização serve para pequenas e médias propriedades? Sim, sem problema nenhum. Acho que é um sistema onde você consegue fornecer nutrientes para as culturas de uma forma onde você tem maior aproveitamento. São pequenas dosagens colocadas três, quatro vezes durante a semana. É evidente, depende do período do ano. Você coloca um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Depende da cultura também. Então, realmente, ela dilui muito os custos que você já vai estar irrigando e você já coloca adubo e já adubo. Você tem uma economia nas operações. Dessa etapa aí que é uma prediluição, no nosso caso aqui é um tambor que a gente cortou e usa como um reservatório. A quantidade de água que estava no balde não é suficiente. Então, a gente tem que saber qual que é a quantidade de água para solubilizar a quantidade de adubo necessária. A quantidade de água que estava no balde não é suficiente. Mauro Suzuki, eu gostaria que você me contasse como que funciona a bomba e quais as partes importantes para o seu funcionamento. As partes mais importantes do sistema de irrigação são um bombeamento bem dimensionado para o sistema. No caso, quando você tem ferro de irrigação, um bom injetor que te dê uma dosagem correta do produto e um sistema de filtragem. São os componentes mais importantes no sistema de irrigação. Está ligado o sistema de irrigação. Nós vamos deixar ele funcionando um certo tempo para que haja estabilização da pressão no sistema. Depois que estiver estabilizado, toda a rede estiver já completa, cheia de água, aí sim nós iniciaremos o processo de fertilização. Isso tudo para que haja uma distribuição mais uniforme possível do produto dentro da área. O filtro no sistema de gotejamento, como é o que está instalado aqui, ele é muito importante para evitar a obstrução dos emissores. Cada sistema de irrigação tem a filtragem dimensionada em função da vazão e da qualidade da água. Então, o correto é você fazer uma análise da água, ver a quantidade de impureza que tem essa água para poder dimensionar o filtro. Mesmo sendo uma água de poço, essa água de poço pode conter impurezas, principalmente silício, areia. Daí a importância de ter um filtro corretamente dimensionado. Teria como você mostrar para a gente como o filtro fica depois de algum tempo de uso? Aqui está o elemento de um filtro, após umas horas de uso, dá para se ver como ele fica todo impregnado de sujeira. O tempo de limpeza vai muito em função da qualidade da água. Você pode ficar duas horas ou de uma em hora ter que limpar, dependendo da qualidade da água. Se o filtro estiver muito sujo, ele pode interferir na vazão de água. Pode interferir na uniformidade e distribuição da DUP. Por quê? Uma vez ele estando sujo, ele obstrui a passagem de água, reduz a pressão do sistema e, consequentemente, provoca uma má distribuição da água. E, como você está injetando o adubo junto, acaba distribuindo mal o adubo também. Então, é importante estar sempre verificando o filtro. Para saber se o filtro está sujo ou não, nós temos aqui um ponto de tomada na entrada e um na saída. Que seriam esses bicos. Isso, que seriam esses bicos aqui. Através desse bico aqui, dá para saber se o filtro está sujo ou não. Quando o filtro está sujo, há uma diferença de pressão entre entrada e saída. Essa diferença de pressão não pode passar de 5 mca. Mauro, precisa ter a necessidade de ter um outro filtro? No caso do injetor Venturi, onde a passagem do adubo pelo injetor é um edifício muito pequeno, é bom que se tenha um pré-filtro para evitar a passagem de impurezas maiores. E, consequentemente, a obstrução do injetor. Nessa propriedade, a irrigação está dividida em setores. Em 6 setores. Esse cavalete faz o controle da irrigação de um dos setores. Então, lá do centro de controle, envia um sinal elétrico e abre uma válvula de cada vez. No caso, essa aqui que está em funcionamento agora, irrigando um bloco da área. Um pequeno produtor, como é que ele estaria usando essa bomba? É uma válvula de controle elétrico e um pequeno produtor também tem condição de fazer esse sistema. Pode ser feito... Se ele não tiver condição de fazer, ele pode fazer manual também, substituindo essa válvula por um registro de gaveta. A diferença entre um sistema automatizado e manual fica em torno de 30% do projeto. Mas, como investir na ferro de irrigação? Para muitos, o custo, principalmente de energia elétrica, é ainda uma limitação. Em visitação a duas propriedades, constatamos o que é viável ou não para o produtor fazer. Fátima, na verdade, a ferro de irrigação, pela periodicidade que você faz e o melhor aproveitamento das fontes de adubo, você consegue também uma homogeneização na colheita. Você consegue com que os frutos cresçam de forma mais igualada, proporcionando assim um melhor rendimento, um melhor padrão de fruta. Fábio, é verdade que a preocupação de muitos produtores seria no caso do custo da energia? O custo é um dos fatores da ferro de irrigação. No nosso caso específico aqui, ele vai representar custo médio por árvore. Os dados nossos, isso também é decorrente de cada ano, de cada ciclo de chuva ou não, e da sua necessidade de irrigar a cultura. Para nós, ele representa aqui um custo médio de R$ 3,00 por árvore. É um custo bom até, mas é variável de acordo com cada ano. Mas o ganho do produtor está na eficácia da redução da mão de obra e entre outros fatores? Sim, a redução da mão de obra, no caso de você jogar um adubo via solo, que a gente chama, via sólido, através do maquinário, é um dos fatores. A ferro de irrigação, eu comentei com você, ela proporciona um maior aproveitamento dos adubos. Então, esse aproveitamento, esse maior parcelamento das vezes em que a cultura é adubado, faz com que você tenha melhores resultados, pela menor perda do adubo e, consequentemente, maior aproveitamento das plantas. Isso proporciona para você frutos de maior tamanho, de melhor qualidade, de melhor padrão. Outro produtor que há alguns anos amargava grandes perdas de lucratividade e que há quase três anos decidiu investir na tecnologia da ferro de irrigação foi o citricultor Reinaldo Caritá, dono do sítio Santa Emília, localizado em Itápolis, em São Paulo. Segundo ele, que possui 7 mil pesos de laranjas, ferro de irrigar foi o melhor investimento que ele fez até agora. Hoje, o seu produto chega no mercado na frente em comparação aos outros citricultores. O que ele oferece são frutas de qualidades vistosas. O melhoramento do meu pomal foi muito bom, né? A gente, como se diz, de primeiro sem a irrigação e a fértil de irrigação, a gente cunha em torno de uma caixa e meia por pé. Hoje, a vantagem é que eu estou colhendo mais de três caixas ao pé, né? Quais foram outros benefícios que você viu dentro do sistema? O benefício é que você consegue fazer as coisas na hora certa, né? Você tendo água, você jogando água e jogando o adubo líquido, não tem problema para você produzir, né? Hoje você produz na hora que você quer laranja. Tanto que você está percebendo aí, olha, eu já tirei duas catas no pomal, e você vê que ainda olha quanto que tem aí, e a quantidade de laranja verde que se encontra em cima dos pés, né? Há quanto tempo você implantou o sistema na sua propriedade? É, faz três anos, né? Tem alguma desvantagem para o produtor dentro do sistema? Eu acho que o produtor só tem vantagem com isso, né? Ele só é o produtor que tem a ganhar com isso, porque não é todo mundo que pode ter uma liberdade de ter uma irrigação que nem eu tenho aqui, né? Então, eu acho que vale a pena investir nisso daí, mas para você investir primeiro de tudo, você precisa ter água, né? Se você não tiver água, não adianta nada. Porque sem água você não consegue regar nada, né? Eu acho que na grande propriedade, hoje o custo é meio caro também, né? Eu acho que o cara que pode investir, ele tem que investir num pedaço, não em tudo, de repente, porque o produtor hoje não está preparado para gastar muito dinheiro, né? Ele está meio descapitalizado de dinheiro, e a coisa, o custo é meio puxado um pouco, né? Mas quem não tiver uma adoção de um sistema e tecnologia, fica para trás? Ah, com certeza vai ficar bem para trás, né? Não vai acompanhar o ritmo, não, né? Hoje em dia o mercado solicita mais qualidade do que quantidade? Ah, sim, o mercado hoje existe qualidade, né? Quantidade hoje não vale a pena, né? Hoje tem que ter qualidade, né? Para o professor adjunto da área de hidráulica e irrigação da Unesp de Ilha Solteira, Fernando Brás Tangerino, a ferro de irrigação tem suas vantagens e também suas limitações. Basta apenas o produtor procurar investir bem em tecnologia e saber algumas regras básicas para investir sem sair perdendo. Bom, a ferro de irrigação, ela tem como principal característica a possibilidade de você trazer redução dos custos de produção na medida que você não tem trânsito de máquina, você não tem envolvimento de pessoas distribuindo adobo. A possibilidade de fazer a aplicação do fertilizante, no momento certo, conforme as necessidades da planta, você tem uma eficiência maior do fertilizante, que além de reduzir, possibilitar a redução do custo de produção, ela pode levar também ao aumento da produtividade. A possibilidade de se aplicar micronutrientes no solo, você controlar a profundidade que você quer que o adubo vá. Ela tem uma série de vantagens, especialmente para irrigação localizada, representada pelos sistemas de irrigação por gotejamento e microaspersão, que é praticamente obrigatório o uso disso para que você tenha uma boa eficiência da adubação. Então, o benefício da ferro de irrigação não é tanto na alta produtividade? Olha, não só, é possível você ganhar em termos de produtividade, você aumentar a produtividade a partir do uso da ferro de irrigação. Mas é importante entender que também é um mecanismo de redução de custo de produção. Então, combinando as duas coisas, se a gente adotar um procedimento adequado de adubação, o parcelamento da adubação, você pode ter ganhado os dois lados, com a redução do custo de produção, mas também com o aumento da produtividade. Vê o caso desse pomar aqui, que é muito bem nutrido e nós estamos aqui na terceira colheita desse ano. Frutas temporonas que vão possibilitar a colheita fora de época com preços elevados, maiores do que estão acontecendo. Então, isso tudo são vantagens que é possível com o uso da ferro de irrigação, ou seja, aproveitar o momento da irrigação e inserir ali os fertilizantes. É importante ficar claro que a ferro de irrigação, o que é a ferro de irrigação? É a aplicação de fertilizantes junto com a água de irrigação. Então, ela só existe quando você tem um sistema de irrigação. O que acontecia com o Sr. Reinaldo Caritá é que ele não tinha sistema de irrigação. A partir do momento que ele implantou o sistema de irrigação, ele passou a adotar a ferro de irrigação. Então, ele já fez a coisa certa desde o começo. Ele veio, o sistema dele é o gotejamento, ele veio com a irrigação e já também com a recomendação de adubação, com a aplicação do fertilizante junto com a água de irrigação. E aí, foi só alegria para ele. Basta ver a satisfação com o resultado de quem tinha um pomar totalmente sequeiro, que produzia junto com todo mundo, passou a produzir em épocas com melhores preços, com a qualidade incomparável com os produtores de sequeiro. Mas dentro do sistema há também limitações? Existem algumas limitações que basicamente se devem à necessidade de um conhecimento técnico, à procura por técnicos, por engenheiros agrônomos. Não é qualquer fertilizante que você pode injetar. Há necessidade de que haja solubilidade e concentração. Quanto mais concentrado, menor o volume manipulado na hora de fazer a cauda. E que tem que respeitar também a solubilidade. Ou seja, senão o adubo precipita, vai para o fundo. Então, você tem que conhecer um pouco dos fertilizantes, quais podem usar. Utilizamos basicamente fontes de nitrogênio e de potássio na água de irrigação. O fósforo continuamos fazendo em solo, da maneira tradicional, devido à baixa solubilidade dele, baixa movimentação. Mas os micronutrientes podem ser também injetados, independente da cultura, que são micronutrientes, são quantidades muito pequenas por hectare que a gente aplica. E isso é perfeitamente aplicável via infertil de irrigação, colocando um pouquinho em cada árvore. Agora, é absolutamente necessário que você tenha um projeto de irrigação bem concebido. O que é um projeto bem concebido? É um projeto que não tem a diferença de vazão entre os pontos de emissão de água. Esse não pode passar de 10%. Isso exige um rigor hidráulico muito interessante, um rigor hidráulico. E só quem realmente conhece as empresas especialistas em irrigação, que podem projetar um sistema de irrigação, precisa ficar claro que não é ligar cano, não é soltar água. Irrigação é uma técnica que pode levar você a altas produtividades, alto rendimento. O que é um projeto bem concebido? Obrigado. 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 Obrigado.